Bem pessoal, aqui a gente tem um Mac Core i7 terceira geração completo, com 16GB de memória, SSD de 256GB, mais HD de 1TB, câmera HDMI, Blu-ray, Bluetooth, USB 3.0, os alto-falante Yamaha, que é muito alto, mas muito alto mesmo, e mais um detalhe, teclado retroiluminado, e ainda com duas cores, branco e azul. Então, vamos lá começar o vídeo, primeiramente vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, peraí, pronto, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez que o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando, então, dê uma olhadinha no vídeo, vamos lá? Então, começando aqui, não deu para perceber o som, né, como é alto. Aqui a gente tem o Windows 11 Pro, o processador é um Intel Core i7-3630QM, terceira geração 2.40, com turbo-boss, 16GB de memória DDR3, L, sistema 64-bits, ele tem um SSD em SATA de 256GB, mais um HD de 1TB, mais gravador de Blu-ray. Sabia que o SSD veio para substituir o HD de disco? Tem ideia do que ele é capaz de fazer? Então, veja uma prévia agora a seguir. Bem, pessoal, vamos lá para o vídeo de inicialização de uma máquina com SSDs, para começar aqui a carregar o Windows, para vocês verem o que um SSD é capaz de fazer. Eu já não trabalho com HD de disco já há cinco anos, primeiro que eu prezo pela satisfação do cliente, nem que tenha em gastar um pouco mais, mas veja aí, você é prazeroso, você tem uma máquina, ligou, já está pronto para poder usar em apenas 10 segundos. Quem tem SSD, entende claramente o que eu estou mostrando. Então, eu faço esse vídeo justamente para quem não sabe a diferença, o que é um SSD. E aí, isso é uma das qualidades do SSD comparado com o HD de disco, porque tem diversas, e essa, de fato, é a melhor. Bem, pessoal, continuando, todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal, ele é um octa-core digital, além do idioma português, tem mais três idiomas instalados para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardware da máquina, tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. E agora, vamos dar uma olhadinha na bateria, já que o Windows 11, ele só mostra a porcentagem, aí tem que clicar aqui, aí vai abrir uma outra janelinha, vai clicar aqui, e agora sim, ele vai calcular o tempo restante, mas agora tem uma palavra, nem a mais, tempo restante estimado. Então, pode ser mais, pode ser menos, lembrando sempre, depende do uso da máquina. E vamos lá agora, navegar na internet, vocês verem o som é muito alto, não vai dar nem para mim falar no vídeo. Então, vamos lá, já que os alto-falantes é da Yamaha. Então, vamos lá começar o primeiro vídeo. Agora, nesse dia e age, vocês seriam legítimo, pequenos bola... É muito bom. E para finalizar, vamos lá dar uma olhada no visual do aparelho. A parte interna dele está bem conservada, por isso que eu sempre peço para o cliente dar uma olhadinha no vídeo, diferentemente de foto, aqui eu consigo mostrar todos os detalhes do aparelho. O plástico no teclado ainda está todinho com plástico a cor original. Pode ver aqui, se está até saindo. É aquele que uma vez se descola, ele já não cola mais. Então, se o cliente quiser tirar, ele fica à vontade. E também o teclado é retroiluminado. Deixa eu só baixar o brilho aqui rapidinho da tela, porque a tela é super brilhante, agora aqui dá para ver. E além da cor... No vídeo do envio eu explico, tá? Além da cor branca do teclado, ainda a gente tem a cor azul. E está aqui, vamos lá dar uma olhadinha na parte externa. Agora, tem algumas marcas de uso, por isso que eu falo que é importante ver o vídeo. Se eu tirar uma foto aqui, o pessoal vai pensar que está impecável o aparelho. mas vamos ali perto com a câmera e vamos ver as marquinhas, tá? É mais marca de uso mesmo. Olha ali, nada que afeta o desempenho, depende até do ângulo que vê. Tá certo? Aqui, ó. Nada que afeta o desempenho, também não é nem visível, tá? Depende mesmo do ângulo que esteja vendo. E vamos lá ver o que que ele tem. Aqui a gente tem gravador de DVD, USB 3.0, o ajuste do volume analógico, e se apertar ele é o mute, chave do Wi-Fi, leitor de cartão de memória, fone de ouvido, USB 3.0, HDMI, rede, VGA. E aqui atrás, mais uma USB 3.0 e 2.0 e entrada da fonte. Tá aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas explicações e, claro, participa das promoções como essa daqui. Eu sabia que só aqui você pode estar ganhando um HD portátil na compra do aparelho. É isso mesmo. É bem simples, fácil. É só mandar um print, confirmar que está escrita no meu canal, que no ato da compra você ganha ele. Só não esquece de mandar o print, senão também eu esqueço de mandar o HD. Então é isso, pessoal. Obrigado por enquanto. Boa noite. Fica com Deus e até mais.